Olá, e vamos a mais um vídeo da série Duelos contra Máquinas. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos continuar aqui o nosso match contra o Stockfish. Estou jogando quatro partidas e hoje provavelmente vai entrar no meio-jogo. Já estamos saindo aqui da abertura, algumas aqui já podemos dizer que é meio-jogo, essa catalã, vai saindo logo da teoria. Hoje eu não vou nem pegar aqui a parte de livros, de aberturas. Isso aqui eu lembro da ideia que eu tinha já pensado no vídeo passado, de jogar Dama C7, tentar disputar aqui a coluna. Posso ter um C5 em algum momento, então eu vou jogar esse. Vamos fazer aqui mais alguns lances, vamos ver se ele... Ah, ele evitou. Tem uns lances tão óbvios que a gente deixa passar, né? Não que isso aqui seja um problema tão grave, ou talvez sim, né? C5, vai ter a casa, a gente vai... É essa troca de Dama por... Dama por duas torres, não sei se é... Se me favorece, não. Apesar que eu vou ficar ameaçando o Bispo Toma Cavalo, hein? Que ele vai tomar... Dama toma, torre toma, torre toma. Vamos supor que o Cavalo é F8. É, não sei. Não acho que isso aqui funcionaria, não. Bispo G6. É, Bispo G6, pode ser. Pode jogar Cavalo H4. Deixa aí mais um pouco, vamos ver aqui. Cavalo B6, ele joga C4. Vou jogar torre D8 aqui. A minha ideia é... Resolver o problema aqui desse... Desse Bispo Toma Peão pra jogar... Rei F8. Mas agora se eu jogo Rei F8, ele pode tomar o peão. Aqui eu posso também capturar. Capturar, talvez ele não vá capturar de peão, né? Capturando de Dama, eu disputo a coluna. E o Rei F8, eu acho que tem Bispo Toma H7 mesmo. Pode tomar... Depois quando eu jogo aqui... É o 8. Ele tem até Dama H6. Olha que variante interessante. Eu jogo Rei F8. Ele toma... Eu jogo Torre H8. Ele joga Dama H6, ameaçando o meu Bispo. Se eu capturo, ele... Captura e dá má. Só que parece um pouco artificial, porque eu posso capturar. E a Dama dele vai ficar aqui. Não pode ser capturada, mas... O que será que ele tá ameaçando? Acho que não tem uma ameaça, né? Dá vontade de jogar até pra ver se ele vai fazer isso mesmo. Mas isso a gente pode conferir na análise. Bispo... Agora ele descravou. Então, ou eu vou capturar... Ou eu vou jogar um Bispo G6... Que ele pode também jogar... Com o cavalo H4... Tentando entrar em F5. E assim, testando, a gente vai sentindo o grau de dificuldade da variante. Vamos deixar essa aqui. Vamos... Pensar um pouco mais. Avançamos um pouco. Vamos pra essa aqui. Eu... Tava lembrando dessa posição. Eu já tinha cogitado o A4 ao que eu vou jogar aqui. Torre B8 imediato. É pra fazer essa manobra típica. Talvez eu tenha que tirar a dama. Não sei se é bom deixar trocar as damas, né? Então... Eu vou jogar aqui. Sempre que ele avança, eu não... Olha só, ele avém imediatamente, hein? Se ele avança, eu não mexo. Não avanço pra mudar essa casa. Agora, G3. Ele pode... Cravar. E se cravar, eu posso jogar a dama F1. Cavalo F1. Ou G3. Cavalo F1. Cavalo F4. Será que eu quero tomar esse cavalo? Acho que seria interessante, sim. Cavalo F1. Se entrar, eu tomo. E avanço esse peão. Abrindo a diagonal. É, vamos lá. Vamos ver se ele vem aqui. Não veio. Agora que o meu... O meu cavalo não veio pra essa casa, ele... Ele joga esse, né? O cavalo tá solto, mas... Não tem... Aparentemente nada, assim, de... De concreto pra aproveitar, né? Deixa eu capturar aqui. Ele captura de dama, defende o cavalo. É, eu vou jogar... Vou ter que jogar o G3. Eu vou jogar o G3 agora. Se ele cravar, eu venho pra cá. Aqui eu vou fazer um... Olha, o jogo dele já começa... Começa a me preocupar, hein? Deixa eu ver se o cavalo é G3 aqui. Tenho entrada aqui ou aqui. Aí vem as coisas táticas... Que a gente deixa passar, né? Não posso jogar dama F1 porque eu bispo H3. Eu já vou perder aqui nesse vídeo. É muito difícil jogar, né? As coisas táticas surgem com muita facilidade. Olha, eu não... Aqui eu tô sujeito ali a um torre D8. Perco. Aqui eu levo o bispo H3. Vou jogar aqui. E olha lá, hein? Torre D8. É, eu vou deixar essa aqui agora porque... Tô vendo que eu tenho um cavalo F5. Parece bom. Ameaçando, inclusive, dama. Toma. C6. Mas vamos deixar... Para... Para o próximo vídeo. Bom, essa francesa aqui. Bom, nessa aqui... Ele acabou de jogar cavalo G5. Atacando em H7. E... Contra H6. Aí, uma das ideias pode ser cavalo H7. Eu tenho que ver se não tem um cavalo. Toma E6. F toma E6. Bispo cheque. Se eu jogar G6, ele captura. Já são dois peões. Talvez eu tenha que jogar... Rei D8. Mas Rei D8 parece que tá tranquilo. Ou Rei D7. É, então... É, eu tenho o Rei D7. Dama C6. Depois se vier... Não, então vai ser tranquilo. Então, o grande problema é cavalo H7 mesmo. Eu não queria... Ter que entregar esse bispo. Vamos ver se existe uma maneira de evitar que ele caia. Talvez jogando cavalo C8 e depois H6. Porque aí se ele entra aqui, eu só tiro o meu bispo, né? Mas cavalo C8 também tira a defesa da casa F5. O que pode dar um plano de F4 e F5. Então, vamos jogar... Deixando ele eliminar o bispo. Vou jogar H6. Vamos ver se ele vai jogar esse mesmo. Foi. E agora... E se ele vai jogar cavalo C8 agora, né? Cavalo C8. Ele toma. Eu tomo... De Rei, talvez. Ele pode rocar pequeno. Eu jogo cavalo B6. Ah, ele está tendo um Dama B4 aqui. Que já aconteceu, né? Se eu tomo de Rei. Então, olha só. Se eu jogar o cavalo aqui, ele toma. Eu tomo de Rei e já levo Dama B4. Perdendo o bispo. Então... É, eu já... Já vi que essa variante é boa, viu? Por isso que nessa posição... Não sei se eu já falei isso no vídeo anterior. Nessa posição, o lance principal é cavalo A5. Para tirar esse plano. E aí, tem um exemplo também de como jogar de brancas, né? Essa posição é interessante. Na variante do avanço. Ou então, vamos ver. Eu posso jogar cavalo G6 e tomar de cavalo. Perco muito tempo, mas... Pelo menos eu vou poder pensar em Rock aí futuramente. Outra ideia é jogar cavalo C6 mesmo. Cavalo C6. Ou cavalo F5. Também cavalo F5 tem um problema. Se ele tomar aqui, eu vou ter que tomar de torre. Mas agora é o que eu estou pensando. De repente, eu posso pensar no Rock grande mesmo, né? Não sei se ele vai ter um ataque tão forte aqui, né? Aí, onde que eu quero estar com o meu cavalo, né? Depois desse Rock grande. Saber, eu vou fazer o Rock grande é agora. Aí, eu estou vendo Rock grande. Cavalo T1 F8. Torre F8. Dama H7. Ah, Rock grande eu posso tomar de torre de D também, né? Vamos jogar esse Rock grande. Aqui a gente está só testando e aprendendo, né? Agora, eu vou jogar com F6. Então, apesar que essa torre aqui pode estar funcionando contra um futuro C4. Mas aqui, eu acho que eu tenho que tomar com a torre de D. Para evitar algumas invasões e poder jogar esse F6 aí. Mais tranquilo. Porque a minha torre fica defendendo. Bom, agora ele atacou o meu Bispo. Um bom lance, excelente lance. Vou voltar aqui. Porque eu estou querendo segurar aqui, apesar do Bispo mal. Rookou. Agora, vou jogar F6. Se ele tomar, eu tomo de G. Abro a coluna. Apesar que não é uma grande coisa, né? Mas, tem outro problema. Que quando ele toma, é que ele permite a manobra. Cavalo F5, cavalo D6, cavalo E4. Então, vou jogar F6. E vamos ver o lance dele. E partir para outra partida. Ah, é esse aí. Agora, eu vou jogar F5. Vou fazer mais esse lance aqui. Não posso jogar Bispo D7, caiu meu cavalo. Então, vou jogar esse e depois G5. Posição típica da francesa. Vai ficar bem bloqueado. É do jeito que o computador gosta. Agora, esse G5. Vou fazer mais esse lance. Que esse aqui não tem problema de jogar, né? Ele pode jogar F4. Então, até aqui. Eu acho que ele vai jogar F4. Vou só esperar não. Jogo pelo outro lado. Vamos voltar aqui. E agora, falta uma partida. Também já está ficando bem difícil. Bispo D7. Bom, eu estava cogitando o cavalo E5. Na última vez que eu olhei para a posição. E pensando que depois de cavalo E5, ele joga B5. E vai ficar com esses peões aí que são típicos também, né? Outra coisa que eu posso jogar é cavalo E5. Aí, depois de B5, capturar e depois jogar E5. Está com o cavalo E5. Pode ser, né? Também. Cavalo D2. É, mas cavalo E5. Parece um lance mais ativo. Vai jogar B5. E aí, o que fazer, né? Eu estava pensando no D5. Uma das opções. Eu dou bastante casa, né? Já estou ficando mal aqui. É assim, o computador ganha. Ele não deixa passar uma oportunidade concreta. De ganhar um material, de segurar. E aí, começa a refutar qualquer tipo de compensação. Que muitas vezes causaria um efeito mais psicológico no ser humano. No computador já não tem esse problema, né? Então, aqui. Cavalo D7. Dama D7. É 5. Cavalo. Toma. Vai ficar com uma massa de peões aqui. E segurou. Nada satisfeito com essa posição. Vamos, então, jogar... Jogar... É, vamos jogar... Tentar jogar mais agressivo. Vamos partir para o... Para o tudo ou nada aqui. Torre B8. Daqui a pouco ele vai jogar um B4. E eu acho que eu vou jogar G4. Vou partir para o tudo ou nada aqui com ele mesmo. Tomar antes aqui. Vai ter uma coluna. Olha só, outra vantagem desse tipo de treinamento. Eu dei uma parada. Eu tive que dar uma aula e... Passou já umas duas horas que eu comecei a fazer esse vídeo. Parei. Agora estou voltando. A partida está aqui. Estou ainda com sete dias. Dá para jogar com bastante calma e estudar a posição. Eu vou jogar agressivo aqui. Com G4. Já que eu estou jogando estilo gambito, se ele jogar B4 eu jogo cavalo E2, jogo cavalo G3. Bom, pelo menos eu tenho uma ideia, né? Vamos lá. Bom, ele jogou B4. E da inicial eu ia jogar cavalo E2. Eu acho que é o único. Não vou jogar aqui para a coluna. Então, eu vou fazer esse lance também. E fechamos as quatro partidas já, né? Então, eu vou fazer esse lance. E estou achando que ele vem com C5. E a coisa não está muito legal não. Está complicado. Eu devo ter que jogar D5. Vamos ver. Mas esse lance... O que é que ele vai jogar? Bom, o bispo B5 defende o peão de C4. Libera a casa D7 para o cavalo. No caso de G5. E... Deixa o bispo apontado aqui nessa diagonal. Pode causar problemas. Alguma coisa básica de C3, né? E eu tenho que continuar agora, né? Joguei G4. Tenho que jogar G5. Ele pode jogar um F6 depois. Mas... Vamos lá. Vamos jogar mais esse lance aqui. G5. Cavalo D7. É, vou ter que ir para o... Tudo ou nada ali, né? Vou ter que jogar cavalo G4. Tentar... Aproximar mais peças aqui. Jogar... Olha... Já veio com F5. Rápido ele, hein? Vai debilitar aqui. Vai debilitar aqui. Vou jogar ali também. Jogar cavalo F2 aqui. Não vou voltar para trocar. Não vou capturar. Vou jogar esse. Vamos ver aqui. A gente acaba gostando. Quer ficar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E vai ficando, né? É uma partida que eu considero, assim, que não encaixei bem. Ou então eu estou me deparando aqui com a dificuldade que eu vou ter em todas as partidas, né? Ele fazendo lances que aparenta-se uma segurança total e com aquela certeza que vai vencer, né? É isso que o Engine passa. É isso que o Engine passa. O G5 não é uma possibilidade que ele pode tomar. C3. É isso que eu vou ter em todas as partidas. Se eu começo a manobrar, ele vem com C3. Vamos pensar aqui. Aqui eu estou bem apoiado, mas como avançar ali, né? Aquele ataque. Então vai jogar D5 mesmo. D5, o pião toma. D5, ele toma sim. Agora que eu estou pensando que quando o cavalo estava em G4, eu nem cogitei o G toma F6. Olha só. Foi uma falha aqui de análise. Eu deveria ter pelo menos cogitado. Simplesmente eu descartei. Se ele tomasse de pião, acho que ele tomaria de pião para jogar com o rei H8 e torres de 8. E aí ele que atacaria também na ala do rei. É bom observar esse lance. Depois na análise nós vamos conferir tudo, né? E aqui eu estou me sentindo sem muitas ideias. Ele vem vindo, ele pode em algum momento jogar esse, aí já vai ganhar a casa C4 também para o cavalo, né? E esse D5 está com cara de lance ruim, né? Porque ele vai dar um jeito de ganhar material. Ele deve tomar em E4. Eu posso capturar em B6. É realmente muito difícil enfrentar aqui o Stockfish, né? Uma micro vantagem pode se transformar em uma vantagem decisiva em poucos lances. Mas vamos lá. D5, pião toma, pião toma. Eu tenho a casa D4. Eu vou jogar D5. Não sei se isso aqui ele... A gente fica receoso. Eu estou analisando. Olha só. Eu estou analisando a psicologia do jogo com o engine. A gente fica receoso porque ele sempre pega um detalhezinho, né? E vai aumentando a vantagem passo a passo. Agora eu vou ter que lidar com outro problema. Se eu capturar ali... Depois ele vai ter esse Bispo vindo para C5 também. Vou ter que jogar um Reh1. Mas eu acho que vai ser isso. O problema também é que o... O computador não cai em... Eu vou ter que fazer isso para não ficar com mais um pião a menos. Ele não cai em armadilhas. Por exemplo, eu estava vendo aqui. Cavalo toma pião. Dama toma. Aí você dá cheque e toma a dama. Nem pensar, né? O computador não tem esse tipo de falha. Aliás, eu não sei que tipo de falha ele tem. Talvez só mesmo aquela questão da avaliação posicional. Mas aqui... Não sei o que jogar aqui. Se eu tomo de cavalo, ele toma de peão. Se eu tomo de bispo, eu acho que eu tenho que fazer isso. Será que eu vou começar a gostar do jogo? O problema com o computador é que ele vem com cada lance. Se defende de uma forma impressionante. Vamos ver. Vou deixar para o próximo vídeo. Então é isso. Até o próximo vídeo da série Duelos contra Máquinas. Até lá. Valeu.